Não esquece aí de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! E eu vou descer até o chão, te deixando louco com o som do batidão Vou rebolar e depois vou te olhar só pra te provocar Quero ver tu aguentar que eu vou começar Não vou querer parar, aqui sou eu quem vou mandar Começando no chão e terminando no Kiká Rosadinha e sedução por minha conta Whisky, catuaba, quero ver quem vai dar conta Vem chegando pra cá Que hoje essa festa não tem hora pra acabar Mexo, remexo, deixando você no desejo Fantasiando na mente e assina as minhas que desumindo você não pirar Vou te deixar na vontade, torcer na vontade Que é sinceridade, só vai rolar sacanagem Quando eu jogar minha bunda pro ar MC Miller Vem na maldade E eu vou descer até o chão Te deixando louco com o som do batidão Vou rebolar e depois vou te olhar Só pra te provocar Quero ver tu aguentar E eu vou descer até o chão Te deixando louco com o som do batidão Vou rebolar e depois vou te olhar Só pra te provocar Quero ver tu aguentar Vem chegando pra cá Que hoje essa festa não tem hora pra acabar Mexo, remexo, deixando você no desejo Fantasiando na mente e assina as minhas que desumindo você não pirar Vou te deixar na vontade, torcer na vontade Que é sinceridade Só vai rolar sacanagem quando eu jogar minha bunda pro ar MC Miller Vem na maldade E eu vou descer até o chão Te deixando louco com o som do batidão Vou rebolar e depois vou te olhar Só pra te provocar Quero ver tu aguentar E eu vou descer até o chão Te deixando louco com o som do batidão Vou rebolar e depois vou te olhar Só pra te provocar Só pra te provocar Quero ver tu aguentar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Eu vou descer até o chão Te deixando louco com o som do batidão Vou rebolar Tchau Tchau